Oi meninas, tudo bom? Aqui é a Tatiana Silva do Blog da Tata e eu tô aqui hoje pra gente fazer mais um videozinho. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, você aproveita e já se inscreve. Se você não me segue nas outras redes sociais, ela é arroba blog da Tata e tem também o arroba tô muito fit. E eu vou te fazer mais um pedido. Se você ainda não compartilhou esse vídeo, se você tá vendo esse vídeo aqui e você gostou, compartilha com algum amigo seu ou com alguma amiga, pede pra ela vir aqui conhecer o nosso canal e se inscrever também. Eu tô com quase 800 inscritos, então acredito que logo, logo a gente vai tá batendo essa meta aí de 800 inscritos no canal e eu agradeço se você já estiver por aqui. E hoje eu vim falar do seguinte, eu fiz uma reforma aqui em casa pequena, tá? Eu troquei o meu quarto pela sala. Aonde era a sala virou o meu quarto e onde era meu quarto virou a sala. E eu fiquei muito na dúvida entre postar ou não postar esse vídeo pra vocês. Por quê? Ficou faltando muita informação. Como, por exemplo, valores, coisas que eu poderia ter gravado pra vocês, como a própria peça, né, de cerâmica que nós compramos. Então, assim, eu sinto que ele é um vídeo que ele não ficou completo. Mas, mesmo assim, eu decidi postar esse vídeo porque, de repente, você vai olhar e vai pensar assim, poxa, tá faltando alguma coisa, mas, né, eu gostei de determinada situação, eu gostei de outra determinada situação. Uma coisa que eu lembro que eu posso falar pra vocês é que a cerâmica que eu comprei pra pôr no quarto e na sala, nós compramos numa loja aqui no Rio de Janeiro, chamada Chatuba, e foi o melhor preço que nós encontramos. Nós olhamos também Leroy Merlin, nós olhamos outras lojas ao redor, e nesse local foi o local que a gente encontrou o porcelanato mais barato. Nós compramos da marca Delta, e nós pagamos R$ 34,90 pelo metro. Então, eu vou deixar aí o videozinho com vocês, trocando, né, no caso, assim, da reforma. Eu vou deixar o da sala, que se tornou o meu quarto. E depois eu vou colocar pra vocês o meu quarto, que se tornou a nossa sala aqui de casa. Tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Então, vamos lá ver como é que ficou. Bom, meninas, obra é assim, tá desse jeito. A gente não ia trocar o piso, que é esse aqui. De última hora, a gente resolveu trocar. Aqui agora vai ficar a sala, e olha como é que tá, ó. Seu Ivanildo achou aqui, ó, em filtração, tá vendo? Obra é assim, você mexe num negócio e vai achando o outro. E, ó, até aqui, né, seu Ivanildo? Isso aqui também tá úmido. Aqui, ó, né? Vendo, então até aqui, ó, tudo isso aqui foi água que escorreu de lá pra cá. Isso porque a gente não ia mexer em nada. A sorte é que a gente... Oi, meninas. Vim aqui mostrar pra vocês como é que tá. Hoje é domingo, né? E tá assim, tudo quebradinho, como vocês podem ver. Aqui era o meu antigo quarto. E agora vai ficar sendo a sala. O moço trouxe a porta, mas ela não ficou do jeito que eu gostaria. Tem que ver como é que vai ficar. Eu nem vou mexer, porque isso aqui dela, olha, não foi pregado ainda. E esse vidro aqui, essa parte aqui, tem uma outra parte aqui que deveria abrir, que não tá abrindo. Aí fica aquele jogo de empurra. Ele põe a culpa no pedreiro. O pedreiro diz que é a culpa dele. Então, assim, gente, tá tudo uma bagunça. Tudo da sala a gente teve que colocar aqui, ó, na varanda, misturado com coisa de obra. Mas, infelizmente, a gente não tinha onde colocar. Aquela ali é minha janela antiga, né? Meu outro sofá tá aqui. Então, assim, é aquilo. Hoje é dia 20 de janeiro. O pedreiro ficou de entregar a obra ontem. Na sexta-feira, anteontem, que seria dia 18. Mas ele não conseguiu terminar, né? E uma coisa que eu falei pra vocês, né, é que aqui, olha, secou, viu? Então, a infiltração vinha realmente lá de fora pra cá. Eu vou mostrar pra vocês de onde que era. A infiltração, ela vinha daqui, olha. Desse pedaço aqui. Foi até meu esposo quem fez isso aqui. Ai, tinha um bicho me mordendo. Foi até meu marido quem fez isso aqui. Quebrou-se um pouco aqui, ó. Ele fez até lá embaixo. Aqui ele já colocou as coisas aqui de volta. Não deu tempo de gravar. Então, ele raspou esse aqui, quebrou, fez uma massa bem grossa e jogou aqui. Então, a infiltração que dava daqui, passava lá pra dentro da sala, como eu falei pra vocês. Bom, meninas, hoje é dia 22. O moço vem olhar a porta de novo amanhã. E ainda estamos aqui nessa fase, né? Ele terminou hoje de rejuntar aqui, de colocar o piso. Então, ele ainda vai rejuntar amanhã. Entendeu? Tudinho. E, por enquanto, estamos assim. E obra é aquilo. Era pra durar duas semanas e a gente já entrou na terceira semana, contando com o quarto e a sala. Bom, meninas, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês, ficou faltando aí um pouquinho de informação. Eu também tava com um pouquinho de vergonha de gravar na época. E é aquilo, né? Se você gostou desse vídeo e ficou comigo até aqui, muito obrigada. E se você ainda não é inscrito nesse canal, você aproveita e se inscreve. Se você não me segue nas outras redes sociais, ele é arroba blog da Tata e tem também um arroba tomutofit. E eu fico aguardando vocês lá, tá bom? Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!